Boa tarde, estamos aqui hoje para apresentar mais um atleta, o John, que é um jogador que tem sua formação, sua base no Fluminense Futebol Clube. Quero aproveitar para agradecer o presidente Mário, ao nosso querido amigo e supervisor Paulo Angione, um amigo de longa data que cederam um atleta para o Botafogo para jogar o Campeonato Paulista e também a Série C. Era um jogo, uma posição que nós tínhamos uma carência no plantel. Eu espero que você tenha sucesso, o John aqui. O Botafogo não iniciou bem o campeonato, estamos aí em dívida com o nosso torcedor, mas estamos trabalhando bastante, estamos treinando muito nesse período aí que parou o campeonato em função desta pandemia, desta Covid. E quando nós voltarmos para a competição, esperamos reverter a nossa situação na tabela, porque é isso que o torcedor quer, é isso que a diretoria quer, que a comissão técnica deseja e que os atletas, eu sei, pela conversa, pelo diálogo do dia a dia, estão ansiosos para demonstrar todo o esforço que fazem em treinamento, que os resultados apareçam e que possam dar alegria para o nosso torcedor. Ainda estamos procurando mais um jogador, além de um volante de posicionamento, que é o caso do John, ainda estamos à procura de um número 9, de um atleta que faça gols e para nós encerrarmos aí o número de 26 atletas inscritos aí para essa primeira fase do Paulistão. Sucesso e boa sorte no Botafogo, João. Um abraço. Vamos lá, entrevista de apresentação com o meio campista John Everson. A primeira pergunta é do João Cristóvão, do W Sports. Bem-vindo, John. O Botafogo vive uma pressão muito grande, teve um rebaixamento na temporada passada e está na última colocação no Paulistão. Você, sendo um jovem jogador, como não cair nessa pressão e conseguir desempenhar um bom futebol? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer as palavras do Pelaipe aí. Eu vim em Botafogo para dar o meu melhor, para fazer o melhor por esse clube e quero agradecer por tudo que ele falou a mim aí e vamos juntos. E respondendo a pergunta do nosso amigo aí, é o que aconteceu no passado com o Botafogo. Não deve a mim a falar sobre isso. Espero que a gente consiga sair dessa situação juntos, com muito trabalho e dedicação. E sou jovem, mas já tive muitas experiências na minha vida já. Já sofri bastante, então essa situação vai ser apenas mais uma. Espero passar muito bem por ela e a gente continuar na luta aí que vai dar tudo certo. Pergunta agora é do Marcos Andres, K8 Rádio e TV. John, apesar de jovem, já tenho bagagem internacional. Quando foi o seu último jogo oficial? E por favor, fale da sua trajetória e suas características. Meu último jogo foi dia 22 de janeiro desse ano contra o Vila Nova, brasileiro de aspirante. Minhas características são marcação, forte, bom passo na saída de bola, determinação, garra. A pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. John, como surgiu esse contato com o Botafogo? Quem foi o responsável direto pela sua contratação e o que você sabe do clube? Eu sei que o clube tem uma história muito grande, no meio do futebol paulista aí, do futebol brasileiro. Essa oportunidade apareceu pelo Fluminense mesmo. O Botafogo entrou em contato com os diretores do Fluminense e eles me passaram a situação. De antemão, não pensei duas vezes, já aceitei essa proposta que vai ser muito boa para a minha carreira e para a minha vida como pessoa e como jogador de futebol. John, a pergunta agora é do Neto, do Globo Esporte. John, fale um pouco sobre a sua história, da sua família, sua origem, quem seus pais quiseram homenagear com o seu nome. É alguma referência musical? O que toca na playlist do John? A minha origem, eu falo que é muito boa, né? Que com o sofrimento eu fiz minhas vitórias, minhas conquistas. Meu pai e minha mãe sempre me ensinou que qual era o caminho certo do que eu tinha que fazer para chegar onde eu estou hoje. Eu repetiria tudo de novo para viver o que eu estou vivendo hoje. Só tenho que agradecer a eles. A infância que eu tive foi muito boa, lógico. Passei dificuldade, como qualquer outro jogador aí, né? Mas, muito boa. E sobre o seu nome? Ah, sobre o meu nome, foi minha madrinha, conversando com a minha mãe. Quando eu soube que minha mãe estava grávida, ela tinha acabado de fazer uma cirurgia com um doutor que chamava John. E ele curou ela, né? Então, ela falou para minha mãe, tinha como minha mãe homenagear ela com esse nome, né? Então, foi daí que surgiu o John. Pergunta agora do Luiz Augusto, da Rádio OCBN. John, como foi o processo de adaptação de passar do futsal para o futebol? O quanto do futebol da quadra influencia no seu estilo de jogo? Para mim foi fácil, me adaptei rápido no campo, porque eu já, na infância, já fazia os dois. Eu sempre joguei no futsal no campo, mas eu jogava mais futsal por causa da escola. Futebol da escola, jogava muito futsal, então... Mas, a adaptação no campo foi muito rápida, muito rápida. Acho que um mês já consegui adequar o estilo de jogo do Fluminense, e daí minha carreira foi adiante. A última pergunta agora é do Jorge Vinícius, da TV Tati. João, o que essa pandemia mudou diretamente na sua vida e família? Acha que o Campeonato Paulista deveria ter sido paralisado ou é a favor de continuar? Acho que não só na vida da minha família, não só na minha também, mas como na vida de todo mundo, essa doença veio para aconselhar, e não só para prejudicar, mas também para ajudar as pessoas a melhorar, a se conscientizar das coisas, né? Vamos se cuidar aí, vamos se higienizar, vamos se cuidar para que essa doença acabe rápido aqui no nosso país.